Meu amigo e minha amiga, você que vem assistindo esta série desde o seu princípio, quero primeiramente lhe agradecer do fundo do coração. Muito obrigado! Se vocês estão lembrados, desde o princípio, nós apresentamos aqui que a reencarnação é uma doutrina milenar, cuja origem se perde no tempo e no espaço. Ela fazia parte do corpo de crença dos antigos egípcios, dos gregos, dos romanos, dos chineses, dos hindus e também faz parte da crença das mais antigas religiões, hinduísmo, judaísmo, budismo, faz parte do corpo de crença dos Hare Krishna, dos Rosa Cruzes e principalmente do Espiritismo. Ela é citada textualmente, conforme mostramos aqui nesta série, ela é citada textualmente por Jesus Cristo, ela consta também no Velho Testamento. A reencarnação também é bíblica, mostrando o seu aspecto científico. Pois bem, esta doutrina, a reencarnação, ela também é e traz no seu escopo uma ideia libertadora. A reencarnação nos liberta de velhos e ultrapassados conceitos, pois permita ao Espírito caminhar por si só, sem os grilhões que o aprisionam e o condenam. Mas de que, afinal, a reencarnação nos liberta? Primeiro, das ideias místicas de céu e inferno, anjos e demônios. Segundo, do medo do castigo eterno. Terceiro, da salvação e seu merecimento das obras. Quarto, da ideia ou espera do juízo final. Quinto, da ideia de pecado. Sexto, do arrependimento puro e simples. Sétimo, da inércia e do conformismo. Oitavo, da segregação familiar. Num, de intermediários exclusivos. O objetivo deste vídeo é levá-lo a pensar, a refletir. Mostraremos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, a doutrina do bom senso, da lógica e da razão, de que não existe o céu como um lugar circunscrito, de ociosidade contemplativa, destinado à morada eterna dos bem-aventurados ou prediletos de Deus. Bem como não existe um lugar circunscrito, de suplício eterno para castigo dos ímpios. Também não existe seres à parte, criados, perfeitos, sem que tenha passado pelo crivo das imperfeições destinados perpetuamente ao bem. Bem como não existe seres que foram criados perfeitos e se tornaram maus e são destinados perpetuamente à prática do mal. Anjos e demônios. Não existe um lugar de recompensa, nem existe um lugar de castigo. No tempo de Moisés e de Jesus, se imaginava que a Terra era o centro do Universo, era a teoria do geocentrismo que predominava. Se imaginava que o céu estava nas alturas, além das nuvens, e o inferno estava nas profundezas. Com o avanço da ciência, a astronomia veio comprovar que a Terra não é o centro do Universo, é um pequeníssimo astro do sistema solar, um pequeníssimo astro entre trilhões e trilhões que existe no Universo infinito. A astronomia comprovou que não existe o alto nem o baixo no espaço no espaço. Portanto, o céu não fica além das nuvens, limitado pelas estrelas, nem o inferno está nas profundezas. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 12, afirma que o que existe são diferentes mundos, diferentes mundos habitados. Existem mundos mais ambientados e mundos mais atrasados, mundos superiores e mundos inferiores. Mundos de provas e expiações e mundos de regeneração. E estes mundos são adequados ao grau evolutivo dos espíritos. Em outras palavras, os espíritos vão para os lugares compatíveis ao seu nível evolutivo, onde ele possa desenvolver as suas faculdades, expurgar as suas máculas e imperfeições e avançar para mundos mais adiantados. Tudo depende do espírito e permanecer naquela mesma escola mais atrasada ou ir para uma escola mais avançada. Mas não existe estes lugares sincluscritos, chamado céu e inferno. O céu nada mais é do que ser mundos felizes, mas não são mundos exclusivos para privilegiados. Deus é imparcial e não faz felizes sem fatigas, mas ele fez todos os seus filhos partirem do mesmo ponto. Criou os simples, ignorantes e imperfeitos, mas deu a todos a oportunidade de alcançar a perfeição. Ele não deu a perfeição. A perfeição é preciso conquistá-la através do esforço, expurgando as falhas, evoluindo, aprendendo e migrando de mundos mais atrasados para mundos mais superiores. Permanecer séculos no mundo inferior, tudo vai depender da vontade do espírito em tentar se melhorar, evoluir rumo à perfeição. E Deus, sendo imparcial e coerente, não criou os anjos perfeitos. Os anjos precisaram conquistar a perfeição. Passaram pelo crivo das imperfeições e se tornaram anjos puros espíritos. Os anjos nada mais são do que puros espíritos, ou espíritos puros. Veja o que pensa a doutrina espírita a respeito destes lugares felizes, conforme o livro Céu e Inferno, capítulo 3. Os espíritos são os próprios artífices de sua situação feliz ou infeliz. A felicidade suprema não é o que hão, senão dos espíritos perfeitos, de outro modo dito, dos puros espíritos. Eles não alcançarão, senão depois de terem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham lado a lado, mas o que o espírito não faz em um tempo, ele fará em outro, de maneira que o progresso intelectual e o progresso moral acabam se igualando no mesmo nível. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para que o espírito possa adquirir o que lhe falta em bem e se desfazer de tudo o que há de mal em si. Por exemplo, o selvagem poderia, em uma só encarnação, alcançar o nível moral e intelectual do europeu? Isso é materialmente impossível. Deve-se, pois, permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? O simples bom senso repele tal suposição, que seria ao mesmo tempo a negação da justiça e da bondade de Deus e da lei progressiva da natureza. Por isso, Deus, que é soberanamente justo e bom, consegue ao espírito do homem tantas existências quanto sejam necessárias para atingir o objetivo que é a perfeição e merecer a felicidade suprema e eterna. Céus são mundos felizes E esses mundos felizes não são exclusivos para alguns privilegiados. Deus é imparcial, não fez felizes sem fadigas. Fez todos seus filhos partirem de um mesmo ponto. Foram criados simples, ignorantes e imperfeitos, mas a todos deu a oportunidade para que todos alcancem a verdadeira felicidade suprema. Ele não nos deu a perfeição. A perfeição precisa ser conquistada através do esforço pessoal, da expurgação de todas as suas máquinas e imperfeições e atingir um grau evolutivo que o torne puro, espírito puro. A felicidade suprema destina-se aos espíritos puros. Os anjos não foram criados perfeitos. Eles foram criados em igual situação, mas passaram por todo este caminho de perfeição e se tornarem puros espíritos. Os anjos nada mais são do que puros espíritos. Se tornando perfeitos, eles não poderão mais se tornarem imperfeitos. Veja em que consiste verdadeiramente a felicidade suprema. Como o espiritismo vê a questão da felicidade suprema. A felicidade suprema dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, o que seria uma eterna e fantasiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esprendores da criação que nenhuma linguagem humana saberia descrever, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. No conhecimento e na penetração de todas as coisas, na ausência de toda pena física e moral, e em uma satisfação íntima, uma serenidade da alma que nada altera, no amor puro que une todos os seres, por consequência da ausência de toda ofensa pelo contato dos maus. E, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados e dignos. E o que dizer do inferno? É isso aí, meus amigos e amigas. Se você deseja aprofundar este assunto, eu recomendaria este livro maravilhoso. O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Aqui é o ensinamento dos Espíritos. Já li este livro várias vezes e recomendaria ele para todas as pessoas, independentemente de sua religião ou crença. Penso que as pessoas deveriam, pelo menos, ler este livro uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida, as pessoas deveriam ler este livro. Com certeza, uma reflexão profunda, um estudo profundo deste livro maravilhoso, poderá tirar de sua mente muitos velhos conceitos superados, mas que ainda persistem nos tempos de hoje. Este livro, com certeza, lhe ajudaria a mudar a sua concepção de vida, do futuro e da morte, do castigo, do céu ou do inferno, de demônios e anjos. A felicidade suprema destina-se somente aos Espíritos puros e a reencarnação é imprescindível nesse processo. Para chegar à condição de puro Espírito, o Espírito precisa passar por todas as provas e expiações da vida corporal. Somente através da reencarnação, a pluralidade das existências se faz necessária para que o Espírito possa evoluir, expurgar as suas faltas e se tornar um Espírito puro e merecer a felicidade eterna, ou seja, a suprema felicidade. Os anjos também passaram por esse mesmo processo da imperfeição para chegar a se tornar um Espírito puro. Uma só existência, a unicidade de existência, não seria suficiente para que o Espírito pudesse alcançar o propósito de Deus, que é a perfeição se tornar um Espírito puro e aí viver eternamente e gozar dos prazeres, dos gozos, da felicidade suprema. E o inferno, e os demônios, e o castigo eterno, o pecado, o arrependimento, a salvação pela graça, mas sem o merecimento das obras. Nós vamos tratar desse assunto na segunda parte deste vídeo. Para não se alongar muito e dar tempo para que você assista o vídeo e pense um pouco, nós dividimos esse vídeo em duas partes. No próximo vídeo, na segunda parte, a gente verá uma reflexão sobre o inferno, sobre o inferno, sobre os demônios, sobre o castigo eterno, o pecado, o arrependimento e o perdão, a salvação, a salvação, o juízo final. Aguardo todos na segunda parte deste vídeo, da reencarnação que liberta. A reencarnação que liberta. Até lá então e... Até o nosso próximo encontro!